O Espelho Reflete Sou a vaidade, buscando a perfeição A obra mais bela, da boa natureza Sou leão Eu viajei, viajei Na mitologia me inspirei Me encantei com o autorismo Deus abolo me permite Narcisista sou o fim A pré-história É a herança da cultura corporal Poesia Estampada com a lei vegetal O antigo Egito inspirou A vaidade no ato de se banhar Aos deuses O Espelho Do encadonial Na Grécia A beleza toma forma escultural Mas a luz da igreja Era pecado Reluz o renascimento Na mão batista O velho é retratado E de um par de seu tambor Tem ritual A pintura em seu corpo é divinal O vestimenta do seu dia-a-dia É fantasia pra brincar o carnaval Repete! O que bate seu tambor Tem ritual A pintura em seu corpo é divinal O vestimenta do seu dia-a-dia É fantasia pra brincar o carnaval A madrasta A madrasta A madrasta A madrasta Cuidado ela vai te pisar Mamãe trabalha o dia inteiro Mas não deixa de se emberezar Espanjando belanina Samba menina Pé que pede o chanel Olha que bombo arrebitado Feito siliconizado Cada um escolhe o seu papel Ó minha nova Iguaçu Paraíso industrial Com a cara da riqueza Sou leão e com a moda Com bomba na rede social O espelho O espelho reflete a minha beleza Sou a vaidade Buscando a perfeição A obra mais bela A mãe natureza Sou leão Revejo ele o reflete A minha beleza Sou a vaidade Buscando a perfeição A obra mais bela Da mãe natureza Sou leão Viajei 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 Na mitologia Me inspirei Me encantei com a bonita Deus apolo me permite Narcisista sorriu Da pré-história Vem a herança Da cura corporal Poesia Poesia Estampada Glória e vegetal Poesia Estampada Estampada Glória e vegetal São batista O pé É retratado E no bar do seu tambor Tem ritual A pintura em seu corpo É divinal Vestimenta Do seu dia a dia Na fantasia Pra brincar o carnaval Todo mundo No bar do seu tambor Tem ritual A pintura em seu corpo É divinal Vestimenta Do seu dia a dia Na fantasia Pra brincar o carnaval Toma atrás Toma atrás Toma atrás Toma atrás Cuidado Ela vai te interessar Mamãe trabalha o dia inteiro Mas não deixa de se interessar Linda mamãe Espanjando velanina Sou uma menina Pec, pec ou xanel Olha o bumbum Olha que bumbum arrebitado Peito siliconizado Cada um escolhe o seu cabelo Ótima nova e passou Minha cidade Paraíso industrial Com a cara da riqueza Sou de Leão de Estouro na minha horda Como um batalhão social Leão de Nova Iguaçu O espelho reflete a minha beleza Sou a vaidade Buscando a perfeição A obra mais bela Na mãe natureza Sou Leão O espelho reflete a minha beleza Sou a vaidade Buscando a perfeição A obra mais bela Na mãe natureza Sou Leão Leão de Nova Iguaçu Ha 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 Amém.